Eu acho que a gente tem que saber delegar, tem que saber terceirizar para focar no que você é bom. Isso daí é fundamental para quem quer empreender. Dando uma dica para quem está chegando aqui e quer saber quando eu comecei, o que eu fiz. A primeira coisa, eu foquei no que eu sabia fazer, nas minhas habilidades, que eram a fotografia em si. O que não dá é para fazer tudo. Não dá para você atender o cliente, vender junto com a fotografia em si. Depois, a escolha das fotos, o fluxo interno do estúdio que você tem que cuidar. Tratar as fotos, entrega, diagramação de álbuns. Você tem muita coisa envolvida. Para crescer, você tem que terceirizar isso. E isso foi a primeira coisa que eu fiz. Então, a primeira pessoa que eu contratei para trabalhar comigo era uma designer, uma menina que ia fazer todos os meus tratamentos de imagem. E a outra coisa que eu terceirizei foram os álbuns. Eu acho que foi uma das melhores coisas que eu já fiz. Porque os meus álbuns têm uma qualidade maravilhosa. Não só porque eu trabalho com bons fornecedores, mas porque eles têm uma estética muito linda. Uma estética visualmente muito agradável, feita por profissionais. E isso você traz personalidade para o teu trabalho. Porque aí fica tudo muito autoral. Na medida em que você foca no que você é boa, no que você faz bem, você vai criando e desenvolvendo a sua marca, a sua linguagem. Isso vai ficando estampado, como a nossa digital. Todos os produtos acabam entrando nessa linguagem que o consumidor, o mercado percebe. Uau, isso aqui é diferente. Isso aqui tem cara de Laura. E a sua equipe vai trabalhando nessa sintonia. E a sua equipe vai trabalhando nessa sintonia.